Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, estamos aqui para fazer mais missões aqui do Cass Olha, eu já liberei aqui algumas missões, beleza? O urso é assim mesmo, está morrendo de fome Poderia trazer peixes enlatados da aldeia abandonada? Olha, não quero te pressionar, mas o urso sem comida é pior do que um bem alimentado, beleza? Então vai liberar novos recursos aqui Eu vou pegar esse matinho aqui que a gente pega no pântano, beleza? Deixa eu clicar aqui no urso aqui também, ó Ele quer só uma latinha dessa de atum, né? Então vamos lá buscar a aldeia abandonada, né? Então vamos lá na aldeia abandonada pegar esse item aí e trazer para ele para ver o que acontece, beleza? Vamos lá É o seguinte galera, eu fui aqui na aldeia abandonada Matei todos os zumbis, abri todos os baús e nada de encontrar o ilatado, tá? Então a única opção que vai ter aí é usar a ração, tá galera? Vou ter que usar a ração aqui para fazer a coleta automática aqui do mapa, beleza? Foi o mesmo esquema aqui que fez aqui nas ruínas da cidade para poder achar esses tubos aqui Agora eu estou com um monte desses tubos Estou com um monte desses itens aqui também Porque o filho ela está muito mercenária, tá galera? Então vai ter que fazer esse procedimento aqui Vamos ver se a gente consegue pegar logo de primeira Olha lá, conseguimos a ração aí, beleza galera? Então a forma de estar conseguindo aí essa ração, caso você não encontrar no mapa assim que nem eu É fazer esse procedimento, beleza? Então deixa eu entrar aqui agora para poder alimentar esse urso aí Beleza? Já peguei os itens aqui da mensagem Agora deixa eu entregar aqui para ele Vamos ver o que acontece, beleza? Tarefa concluída Concluímos uma missão ali também que pede o próprio passe E eu vou pegar a recompensa, beleza? Para ver o que vai liberar aí O nível de reputação aumentou Vamos ver aí Deixa eu pegar já aqui as recompensas do passe Vamos ver como é que está a reputação aqui Show de bola, já está honrada Está quase aí finalizando também Já pegamos prêmios aí Show de bola E deixa eu clicar aqui agora para ver o que ele está pedindo, galera Então agora ele está pedindo esses itens aqui Vou ver se tem umas maletinhas lá também Está pedindo esse atum Que a gente já viu que consegue na coleta automática Vou tirar um print aqui E eu vou lá em casa buscar esses itens aí, beleza? Só que o que acontece Mesmo colocando esses itens não vai atingir a população necessária, tudo bem? Então comenta o que vocês acharam do vídeo aí Comenta o que vocês estão achando aí Se vocês conseguiram achar esse atum aí Esse peixe latado logo de primeira Porque eu, no caso, eu tive que usar essa opção E se caso você tiver dificuldade também Vai ter essa opção aí para você poder estar usando e pegando bastante Tudo bem? Então se inscreva no canal Eu te espero no próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!